E aí eu vou sofrer, sofrer eu vou chorar, chorando eu vou beber, se eu perder vou ligar, ela não vai acender, de jeito ou nem se te quer. Vamos todos! A pronta do roca na chave, a solta a mão, a chave, a chave, a chave, a chave, o carro, na mesa, os dedos, a solta, a bateria, é desse jeito todo dia. Aí eu vou sofrer, sofrer eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai acender, de jeito ou nem se te quer. Aí eu vou sofrer, sofrer eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai acender. Aí eu vou sofrer, sofrer eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai acender, de jeito ou nem se te quer. Boa noite!